O que a galera tem feito online pra aprender as coisas? A Larissa fala que atualmente ela faz podcast do Olingo, tá usando o WordBeat, o WordBeat é bem legal, e baixou o News in Levels, legal. O que mais, galera? Só a Duda responder, eu acho o Sandro os caras mais tops do inglês. Olha só, obrigado, Sandrão. Valeu, mano. Obrigado, Sandro. O Sandro mandou uma mensagem muito bonita aqui pra mim, depois eu mando, compartilho com você. Boa, demorou. O ideal, o legal, gente, é vocês entenderem, assim, o pessoal que tá aqui na live, é vocês entenderem uma coisa. Aprender, a Eto falou muito bom, aqui, ó. Aprender inglês é diferente de você estudar inglês. É isso aí. Muita gente confunde. Não é só porque você tá fazendo o que você tá fazendo, que quer dizer que você vai aprender. Então, vamos lá. Muita gente, eu falei sobre isso várias vezes, mas muitas pessoas, quando eu tô aprendendo inglês, elas ficam falando o que todos os professores pedem, mas não segue uma linha de raciocínio, não segue uma linha. Então, elas ficam ouvindo o que todos... Imagina você ter 14 pais e 15 mães. Quem você vai ouvir, né? Se tiver tanta orientação, quem você vai ouvir? Você acaba, você não sabe quem que eu vou fazer, o que que eu não vou fazer. Porque é o seguinte, pessoal. Existe um negócio no inglês que todos os professores vão te ensinar. Eu vou até escrever aqui, ó. Eu vou até mudar de página aqui, porque vocês vão ver o que eu tava se fazendo. E aí, vou dar spoiler. Deixa eu achar uma folha limpa aí no meu caderno. É, os planos. Mas, ó, tem um negócio chamado inglês. Tá vendo? Inglês. Isso aqui, todos os professores têm obrigação de ensinar vocês. Todos os professores têm a obrigação. Qualquer livro, vocês vão aprender. Você pega qualquer livro, você pega... Isso aqui, se você pegar um livro de inglês hoje na internet e pegar todos os temas que você precisa, você tem, você consegue achar isso. O conteúdo do inglês, o produto inglês que todo mundo vende numa caixinha, certo? O que que acontece? Acontece que todo mundo entrega o mesmo conteúdo. Você entregando o mesmo conteúdo, o que que vai fazer a diferença pras pessoas? O que que realmente vai fazer a diferença? Se todo mundo entrega o mesmo conteúdo, o que que vai fazer a diferença? A maneira como esse conteúdo é entregue. É isso que muita gente não percebe. O pessoal fica aí muito naquela, vamos lá, vamos lá, vamos pegar, vamos pegar, quero o PDF, quero o live, quero não sei o quê, quero não sei o quê, quero não sei o quê. Não dá pra ser pombo de praça, atrapalha a seguir muito. Isso aí, exatamente isso. Isso aí, Fernando. Então, muita gente, eu até falei isso na minha live, muita gente fica no celular, por exemplo, clica no celular e fica aqui, olha que legal, o Jader falou hoje sobre, aí enquanto ele está vendo, aparece lá, Fulvio começou uma live, vou ver a live do Fulvio, aí aperta a live do Fulvio, aí está lá o maluco, logo cedo, xingando todo mundo de barba, gritando, mandando todo mundo estudar, parece o Gabi, o que aconteceu? Você perdeu pelo menos 30 minutos, que são preciosíssimos, no dia de hoje, sem conteúdo, que a gente chama de paragem analítica, paragem por análise, uma coisa assim. Então, o que acontece? Então, muita gente tem essa dificuldade, muita gente me pergunta isso, professor, por que que eu não aprendo? Por que que eu estou fazendo aqui e não consigo? Porque vocês estão pegando, agora vou pegar o inglês, peguei o inglês, está aqui, tudo que você precisa saber, está aqui. Sabe o que eu fico fazendo? Isso aqui, olha aqui, na sessão, aí você vai na internet, joga no Google, e faz assim, aí você pega, aqui, eu estou aqui, vou assistir agora, a live do Fulvio, sobre o ING, pronto, aí a pessoa não sabe usar o Rii, o Shii, o It ainda. Aí ela fala assim, vamos jogar de novo no Google, jogou no Google, ah, olha aqui, eu estou aqui agora, vou assistir o podcast número 90 do Jader, agora eu vou aqui na Five Flits, ver não sei o que. Então, você fica com o curso inteiro, picado, você não sabe o que estudar, não sabe quando estudar, não sabe como estudar. Então, você, deixa eu só o vídeo, você vai ficar louco o que eu fiz ali. ó, então, o que acontece, é isso aqui ó, ó, vocês ficam, é uma chuva de vídeo, de um minuto, pra você. Aí você não sabe, faz e não sabe. Aí o que você faz? Ó, vou mostrar pra você. Aí, você fica dois anos, nessa maluquice, vou pegar até o filme no chão, pra dar bastante, puta que zorra. O Fulvio é da hora, né? Aí ó, você pega, você pega aqui ó, todo o conteúdo de um ano, todo o conteúdo de um ano, tá aqui. Aí você não sabe, põe a folha de volta, cola, pega a durex. Impossível, impossível. É impossível, amor, é isso que vocês estão fazendo com a vida de vocês, é jogando dinheiro fora e tempo fora. Então, ó lá, ó o que a Sara falou, eu não sei estudar, é isso. O pessoal acha que pra aprender, né, é só estudar. Só que você sabe como é que estuda? Se você não estudar certo, você não aprende.